Música Beleza pra mim é você encontrar a individualidade de cada mulher É você enxergar além dos olhos dela, enxergar realmente a alma Quando eu quero alcançar a beleza de verdade de cada mulher Eu gosto muito de conhecê-la realmente E aí eu crio um trabalho pra ela em cima disso Então o meu papel é fazer um trabalho que seja personalizado para ela E não que ela fique igual todo mundo, como uma fábrica de produção Música A indústria da beleza tem um papel muito importante na vida de todas as mulheres O que seriam das mulheres no exercício? Maquiagem, ferramentas térmicas, os produtos que a gente tem Fazem a vida da gente tão mais fácil, tão mais descomplicada A mulher ela consegue se sentir mais empoderada Quando ela tá com um cabelo bonito, quando ela tá maquiada Quando uma mulher se sente empoderada Ela pode fazer o que ela quiser na vida dela Música Eu tive realmente certeza que eu gostaria de trabalhar mais com o cabelo Quando eu comecei a enxergar que isso realizava sonhos mesmo Mais do que um serviço, é mudar a vida de uma pessoa Você cortar o cabelo é você ser mais você É você estar mais confiante com você mesmo A segurança tá em você Música 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 Música